Morreu neste sábado, dia 31, aos 95 anos de idade, o Papa Emérito Bento XVI. O comunicado foi emitido pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Bento XVI morreu às 9h34 da manhã do horário italiano. Ele afirma ao Matteo Bruni, com pesar em forma, que o Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no mosteiro Mater Ecclesi no Vaticano. Assim que possível serão enviadas novas informações. Na quarta-feira, dia 28, o Papa Francisco havia pedido orações por Bento XVI, dizendo que ele estava muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à igreja até o fim. Foram 95 anos de vida, os últimos 9, vividos contemplando os jardins do mosteiro Mater Ecclesi no Vaticano, onde ele morava desde que renunciou ao papado em 2013, um período vivido em retiro e oração. Em 2014, um ano após a renúncia, o então porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, descreveu que Bento levava uma vida discreta, sem dimensão pública, o que não significava uma vida isolada. Ele realizava, nessa época, atividades normais de uma pessoa idosa religiosa, com a rotina de oração, leitura, diálogo e encontro com as pessoas próximas. Como o Papa Francisco, que lhe visitou várias vezes. Uma rara saída de sua residência foi em 2020, quando Bento XVI foi a Regensburg, na Alemanha, visitar seu irmão, George Ratzinger, de 96 anos, que estava doente. Ele viajou no dia 18 de junho e George faleceu no dia 1 de julho do mesmo ano. Para quem não sabe, o irmão de Bento XVI, George Ratzinger, foi padre também. Era um padre também, que morreu aos 96 anos. Joseph Ratzinger, que é Bento XVI, foi eleito bispo de Roma no dia 19 de abril de 2005, após a morte do Papa João Paulo II, que hoje é considerado santo na igreja, ele foi canonizado. Ele afirmou, Bento XVI, Sou um humilde operário da vinha do Senhor. Foram suas primeiras palavras como Papa. No mesmo ano de sua eleição, em agosto, presidiu a 20ª Jornada Mundial da Juventude, em Colônia, na Alemanha. Foi a sua primeira viagem pontifícia a seu país natal. Em 2007, foi a vez de visitar o Brasil. Bento XVI veio por ocasião da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Visitou as cidades de São Paulo, Aparecida, e Guaratinguetá. Nesta viagem, presidiu a canonização do Frei Galvão, que foi o primeiro santo brasileiro. Em seu pontificado, convocou cinco sínodos de bispos, um ano paulino, um ano sacerdotal e um ano da fé. Criou 90 cardeais e canonizou 44 santos. Entre o legado que deixou, está a sua contribuição teológica. Foram três encíclicas, Deus Caritas Est, que significa Deus é amor, Espesalve e Caritas Inveritate, que mostram o perfeito conhecimento de todos os problemas da realidade mundial a partir do homem, procurando salvar os verdadeiros valores da humanidade. Também terminou e lançou em seu pontificado a trilogia Jesus de Nazaré, que conta a vida pública de Cristo, os momentos que precederam sua morte e ressurreição e a infância de Jesus. Bento XVI deixa a igreja e o mundo como um dos maiores teólogos da história da humanidade e também um dos maiores papas que a igreja já teve. Certamente, hoje morreu um santo. Nos próximos anos, provavelmente nós teremos a notícia de que Bento XVI foi canonizado, porque, para mim pelo menos, não restam dúvidas de que ele foi um santo. Bento XVI, rogai por nós.